O professor Camilo Domingues Ossa, que é da Universidade Externa da Colômbia, se aposentou e agora está nessa universidade. Fez o seu mestrado no NAYA, que é o Núcleo de Altos Estudos da Amazônia, um instituto de reconhecido envolvimento com a pesquisa sobre a Amazônia. Continuou seus estudos sobre a Amazônia, fazendo uma pesquisa sobre a borracha, sobre a orientação da professora Amali Neves. Inclusive, cá está e nos acompanhou hoje na hora do almoço. E também vai nos contemplar, digamos assim, com os estudos que ele tem realizado nessa área. Eu faço parte de um equipe que trabalha em várias universidades de Colômbia, que estamos recuperando um tipo de obras que temos chamado raíces da geografia colômbiana. En esas raíces da geografia colômbiana, resulta que gran parte de a documentação, especialmente cartográfica, não se conhece. É um trabalho muito lento. Os que publicam aqui mapas, sabem muito bem a dificuldade para publicar cartografia, os tempos enormes que se leva a isso. E, por tanto, é muito lento o trabalho. Dentro de... Temos pensado trabalhar 22 tomos, de os quais, neste momento, estamos trabalhando... Temos já para imprenta três livros. Um deles, sobre o qual eu quero falar agora, que é, especificamente, o livro Joaquim Francisco Fidalgo e o Atlas da América Sertentrional. Uma obra que não se conhece porque nunca se publicou. recuperamos com a ajuda do Museu Naval de Madrid e com alguns arquivos de Colombia esse tipo de material. Logramos recuperar 32 mapas. E fizemos a publicação também do roto deste marinho, do brigadier Joaquim Francisco Fidalgo. E, a esse roto, que tem 300 páginas, le agregamos uma contextualização e colocamos a cartografia nos sitios correspondentes. Qual é o ofício deste trabalho de raízes da geografia colombiana? Por um lado, recuperar a obra desses autores, viajeros, geógrafos, etc. mas também fazer análise sobre essas obras. O que estava acontecendo? Para nós é vital a contextualização no momento no qual se está fazendo esse tipo de cartografia. Contextualização a nível nacional, a nível internacional e, em geral, das transformações políticas e econômicas que se estão generando. isso nos ajuda a nosotras a entender muitíssimo os momentos nos quais se vão produzindo as transformações em Espanha e as transformações em os países hispano-americanos. tem a ver, tem a ver, muito típico da história española com a história nossa. É que poderíamos chamar a história nossa é um espejo do que está ocorrendo em Espanha. Poderíamos chamar uma história especular. Esos mudos vocês verão muito claramente, a conquista de América é a continuação da conquista dos moros as instituições que se criam na América são instituições muito do estilo de que se criaram na Espanha para o domínio sobre a população mora e, por exemplo, o momento da independência nossa, mais ou menos coincidência com 1810 é o momento também em que na Espanha aquilo que se conhece como a Guerra da Independência Española que é a Guerra da Independência por a invasão napoleônica da península no mundo cartográfico há coincidências que eu quero mostrar agora na utilização da essa cartografia ou na utilização da essa cartografia debido aos problemas da modernidade e da modernização do mundo hispânico e do mundo hispano-americano então, esta cartografia española do Caribe o Caribe era o que os españoles entendiam por América septentrional Colombia tinha, junto com Panamá que pertenecia a o que se conheceu como a Nova Granada umas costas de aproximadamente 2500 quilômetros sobre essas costas e sobre as islas adicentes se levantou cartografia durante esse tempo é um momento no qual a España trata de recuperar-se de a situação que havia caído no siglo XVII com o regime dos Habsburgo os Habsburgo realmente deixaram de caer a España porque não houve transformação realmente de fundo muito diferente do que ocorreu com Inglaterra e posteriormente com França com os Borbones onde há uma transformação não somente técnica mas também socioeconômica durante o siglo XVIII cae o regime de Habsburgo e subem os Borbones e começa a tentar recuperar essa diferença na náutica que era, digamos, o viaje espacial da época a grande náutica para se colocasse ao mesmo nível que Inglaterra e que França há um problema central há transformações técnicas prestadas por geral mas não do todo mas não há transformações socioeconômicas a transformação socioeconômica se requiere para organizar todo o cambio científico que se estava necessitando naquele momento España nunca logra entrar durante o siglo XIX em isso que se está dando que é a revolução industrial que a sua vez é uma revolução socioeconômica España, ademais, se coloca em guerra praticamente com o resto da Europa as guerras, sobre todo, contra Inglaterra em grande parte as sufriu España mas basicamente essas guerras as sufrimos nós, os países do Caribe por que? porque a través da pirateria a través dos ataques a os grandes puertos de la região especialmente Cartagena de Indias e La Habana producen um deterioro da economia de nossas regiones a economia nossa não logra desenvolver porque praticamente entra a depender do contrabando e da pirateria o contrabando especialmente não deixa a desenvolver a indústria porque se introduce a través de Holanda a través de França e especialmente a través de Inglaterra com os puertos que vai conseguindo no Caribe e destruye a economia da região caribeña España se moderniza na náutica há uma modernização parcial no sentido de que adopta os cambios necessários para realizar as grandes expedições e para entrar no mundo da cartografia de um novo tipo uma cartografia que é totalmente diferente da cartografia anterior em que se base há uma transformação dos barcos não são barcos muito grandes geralmente o que se presenta nas películas tudo isso barcos imensos realmente a cartografia da segunda metade do siglo XVIII se realiza em pequenos barcos de 300 350 toneladas mas que tem uma característica em um velamento uma característica no timão uma característica nas coberturas de cobre da parte de baixo do buque de cobre para poder navegar nas águas tropicales debido ao problema da broma não sei em português a palavra o gusão que broma que broma que destrua por isso se cubre de cobre broma que perfora e que destruye é um gusão é um gusão especialmente o cronômetro náutico o cronômetro náutico é uma diferença fundamental porque com o cronômetro náutico se logra trabalhar a nível de segundo horário ou por menos a meio minuto horário e por tanto localizar longitudes sobre qualquer lugar do mundo mire o seguinte 350 anos depois de os viajes de colômbia e nos 300 anos depois do viaje de Magallanes realmente se está entrando a um tipo de cartografia onde se pode localizar latitude e longitude com bastante exactitude isso o logran os ingleses através dos trabalhos de Harrison de John Harrison com o cronômetro náutico que logra ter posibilidade de medir depois de muitos dias até 4 minutos de exactitude 4 minutos é o equivalente a 1 grado 4 minutos para medir longitude é fundamental que se que se hacía anteriormente son 350 anos onde la cartografía é una cartografía que se hace con un nivel muy alto de error por lo tanto no podemos considerar eso como una cartografía útil para lo que se venía adelante que é o desarrollo do mundo liberal moderno basado no do desarrollo dos imperios no siglo XIX então temos o cronômetro náutico o sextante con o sextante ya con sistemas de medición mucho más exactos el octante sextante cuadrante y octante que se basan ya en aparatos que hacen aparatos máquinas para hacer máquinas esas máquinas para hacer máquinas permiten un alto grado de exactitud se desarrolla entonces miren segunda mitad del siglo XIX Bougainville en 1766 le da la vuelta y en 1769 le da la vuelta al mundo no es la primera vuelta al mundo hay 14 vueltas al mundo anteriores pero esta vuelta al mundo cambia totalmente la cartografía del mundo podemos llamar entonces eso un tipo de cartografía moderna también el tipo de el mapa que se hace es un mapa exacto es un mapa donde las localizaciones de los puntos son muy hechos con mucha exactitud y especialmente el viaje del inglés James Cook que realiza tres grandes viajes para localizar en medio del océano pacífico la tierra australis que nos hablaba ahora Carla esa tierra australis permite a través de esos viajes una cantidad de desarrollos al mismo tiempo de la náutica y de la cartografía y de la cartografía y por último el viaje estos viajes de de bugambil y de Cook dejan un gran conocimiento en Francia y en Inglaterra Alejandro Malaspina entre 1789 y 1794 hace también una vuelta al mundo deja una gran cantidad de material pero sufre las consecuencias de meterse en política dentro de un una España que rechazaba totalmente cualquier cambio en ese sentido aquí tenemos los tres grandes viajes alrededor del mundo que cambian el mundo por lo menos en el sistema costero en la segunda mitad del siglo XVIII el viaje de Malaspina se destruye prácticamente porque él hace un intento de transformación liberal de España conspira contra Manuel Godoy y es encarcelado y la mayor parte de la de la expedición los resultados de la expedición que hoy se están tratando de salvar ya los españoles han logrado salvar 10 tomos de la expedición Malaspina hay un cambio pero en ese momento se pierde eso pierde España también en la expedición para elaborar el Atlas de América Septentrional o sea del Caribe dos divisiones una al mando de Cosme Damián Churruca elabora la cartografía de las Islas Antillas menores y mayores y la segunda división al mando de Joaquín Francisco Fidalgo levanta la costa desde Trinidad hasta Panamá para nosotros es sumamente importante eso Trinidad lastimosamente España levanta muy bien la información sobre Trinidad y luego los ingleses se apoderan de Trinidad y de la información pero la información sobre Venezuela y la información sobre Colombia y Panamá se conserva hasta el día de hoy esto este es un bergantín de 250 toneladas de tipo español es el tipo de barco que se utilizó en la época para estos levantamientos del Caribe aparentemente es un barco de muy muy peligroso pero sin embargo es de una capacidad marinera de última generación para la época el bergantín con el bergantín los bergantines vemos ahí en raya oscura gruesa los viajes de Churruca y en punteado los viajes de Fidalgo de eso queda entonces el derrotero de la expedición Fidalgo que fue recogido muchos años después por un político digamos colombiano en el área entre Maracaibo y el río Chagres o sea Panamá nosotros recogimos ese material lo pusimos al día lo arreglamos aquí tenemos esta es la cartografía existente lastimosamente ha sido una cartografía que tuvimos que reducir a tamaño carta para poderla publicar en el libro son cuatro grandes cartas aquí tenemos la boca del Orinoco tenemos Trinidad y una primera parte de Venezuela acá la segunda parte de Venezuela hasta la entrada al Golfo de Maracaibo acá la región de Tierra Firme o sea la nueva Granada de entre Maracaibo y el río Magdalena acá un detalle de la provincia de de la Guajira de la provincia del río de la Hacha miren el levantamiento estos son levantamientos muy muy detallados levantamiento del río Magdalena hecho con mucho detalle levantamiento de la de la provincia de Cartagena levantamiento del Golfo de Morrosquillo levantamiento de la boca del río Sinú en la en la región de Cispata este este mapa nos sirve muchísimo para comparación de la morfología actual los cambios de la morfología actual del río Sinú que desemboca ahora en otro lugar supremamente diferente y acá Panamá lo que es el Darien del Norte el archipiélago de las Mulatas o San Blas y la región de Naos y Manzanillo donde actualmente está la ciudad de Colón en Panamá hay una esa modernización técnica de técnicas además prestadas sin modernización socioeconómica trata de llevarse a cabo realmente con todo en todo su sentido en España los iluministas tuvieron un gran papel en la búsqueda de la modernidad sin embargo la revolución francesa sobre todo Napoleón con la invasión la invasión que se realiza de España y Portugal conduce a que Carlos IV empiece a perseguir a los iluministas o a francesados y se pierden los resultados de las grandes expediciones la expedición tanto la expedición Malaspina como la expedición Fidalgo se perdieron debido a esos conflictos de un país o de unos países que no supieron captar ese tipo de transformación y utilizarlo para su propio desarrollo la América hispana postcolonial siguió el mismo camino nosotros tenemos el caso de la comisión coreográfica a mitad del siglo XIX que también se perdió debido a conflictos de ese tipo o sea nuestra copia de España sigue hasta el siglo XIX se abre ya hacia el siglo XX pero de todos modos hay problemas intrínsecos que podemos trabajar mirando toda esta problemática de la cartografía cartografía que es supremamente valiosa para nosotros en este momento aquí en esos mapas la estamos viendo en escalas muy pequeñas pero las escalas grandes nos están permitiendo ver una cantidad de detalles supremamente valiosos gracias gracias